Sete bem-vindos senhores, mais um vídeo no canal do Turco, já arrumei o que eu tinha que arrumar aqui, tá gravando essa camerazinha aqui que ela tá num jeito que não vai me atrapalhar, tá gravando a tela do computador, tô tentando gravar de novo o meu conta-giros aqui, as minhas informações da corrida, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso, eu acho que tá tudo certo, espero que esse microfone também esteja gravando e a gente vai pro grande prêmio da Bélgica do F1 2019, dessa vez como vocês já devem ter visto, eu tô conseguindo largar na pole position, não gravei o qualify dessa vez porque eu fiz o qualify ontem, eu tentei adiantar algumas coisas pra eu poder gravar a corrida hoje, já que eu pretendo gravar mais alguns outros vídeos no final de semana e eu precisava adiantar o que eu conseguiria, mas é isso aí, não sei quantas voltas são, mas eu acho que a gente vai tá bem na corrida aqui, eu adoro essa pista de Spa-Francorchamps, depois aquelas travadeiras da Hungria, é um alívio estar numa pista que a gente pode acelerar sem medo de não passar da quarta marcha acelerando. É isso aí, então, vamos pra corrida. Largamos. Já tenta sair bem. Chupado da primeira curva ali da La Source. Vamos não tirar o pé aqui na O Rouge. Aqui é o Jeff. Se está causando o desgaste, não é necessário a transmissão. Meu Deus. Acabou a corrida, acabou de começar a corrida. Fica aí, Ferrari. Muito bom. Passar o combustível para o padrão e o RS para o médio. A gente vai começar a economizar um pouquinho. Eu acho que eu não vou correr o risco de ser ultrapassado agora. Vamos lá. Fica mais rápida, mas na primeira volta eu não conto, né? Errei ali um pouquinho na saída da All of Source. Tudo bem. Agora é o perigo, essa parte é mais perigosa. Ficar de olho, ficar mais ou menos no meio da pista. Nossa, estava com dois aqui. Eu vou abusar, eu vou colocar o ERS no baixo agora. Pelo menos nesse miolo aqui. Depois daquela parte de aceleração antes da Bus Stop, eu deixo ele no médio. Vamos lá. Vamos lá. Que bom. Não estou pegando nem 310, 311 agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se está podendo abrir a asa já. Atingimos um nível de desgaste preocupante no motor de combustão interna. Vamos tentar manter o giro baixo. Pelo menos, antecipa as subidas de marcha e retarde as descidas. Ok. Vou tentar fazer isso. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. As travadas esquisitas no meu HD. Esquisita porque já está acontecendo mais tempo, mas enfim, são chatas! Lá vem a Ferrari com tudo. Aqui na Voz Estopa eu consigo me defender bem. O problema é aqui. Vamos pôr um pouco de potência nessa birosca para ver se eu consigo não passar tanto aperto nessa reta. Vamos ver se vai ajudar. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Ok. Ajudou um pouco. Obviamente. Nossos dados mostram que os venezos estão bons. Você deve ter bons níveis de referência nas próximas voltas. Bandeira amarela. Ok. Tudo limpo. O que aconteceu? Uma batida? Será entre as Ferrari? Vettel fora da corrida. Que coisa linda, meus amigos. Quarta volta, Vettel fora da corrida. Ok. Eu acho que ele é o líder do campeonato, né? Estamos com desgaste na caixa de câmbio. Tente minimizar as mudanças de marcha. Caramba. Eu encerroço um pouco. Caramba, acalme as pedaços. Caramba, arrecada, arrecada, arrecada! E o mesmo engenhuma de fogo. Caramba, esse cara falo também. Vou te falar, cara chato! A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Seu botão parece estar bem desgastado. O desempenho vai ser afetado. Está pegando uma raiva desse engenheiro de corrida. Lembre-se, entre no box nesta volta. Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade. Meu Deus! Como que fala? Só notícia merda! Ok! Vamos! Vamos! Vou usar combustível na mistura rica e o RS no alto. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas para nós. Vamos lá! 18ª posição! Que terrível! Sem asa para abrir. Vamos! Passar esses dois para ter junto. Nossa! Caramba! Está travando tudo! Meu Deus! Ai! Que momento péssimo! Para voltar dos pits! Descutar posição com mulas! Que momento péssimo! Descutar posição com mulas! Bom, ou eles não pararam, eu estou muito atrás. A diferença com o carro da frente é de 2,5 segundos, certo, a diferença atrás é de 1,6 segundos. E eu só pego gente brigando por posição, eles andam mais lento ainda. E aí 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 O carro de trás entrou, o Roxy colocou medias, o carro de trás conteneu os medias. Vamos ver ele de novo. Vai ser difícil. Agora vai ser difícil. Eu quero essa corrida, eu quero ganhar essa corrida. Eu quero ganhar essa corrida. Essa aqui é a porrã. Vamos ver de novo aqui para me segurar. É a pronta do Leclerc. Ele vem com tudo. Estou jogando bastante sujo com ele. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20,5 segundos. Décima volta, duas voltas. Tem combustível para apenas uma volta. Tem combustível suficiente, amigo. Não me enche o saco. Nossa, eu vou tocar uma cartaruga. A carga da bateria está baixa. Se diminuirmos o RS, poderemos acumular mais energia. Eu simplesmente esqueci da carga da bateria. Estou viajando aqui. Agora vai ser uma parte crucial. Eu vou deixar a carga da bateria desligada. E o combustível econômico. E o combustível econômico. Porque se eu for ser ultrapassado, eu quero ser ultrapassado agora para poder passar ele na reta. Depois da Urruge. E o combustível econômico. E o combustível econômico. Traga a bateria no alto. E o combustível na rica. Na mistura rica. Na mistura rica. Vou nesse combustível até lá em cima. Até lá. E... Aí eu passo ele para a econômica. Acho que vai dar para a econômica. a vida. Não sei o que eu faço. Ah... Eu errei. Não, 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 meu Deus Não, 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 não Uhhh meu querido Uhhh Toda vitória é uma loucura Fiz a volta mais rápida na última volta ainda Nossa Senhora E a Mercedes Conseguiu uma grande vitória hoje Gigante Vitória é gigante Anthony Davison Como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória... Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Vamos conversar... Classificação. Passei para o segundo lugar. Rapaz. Melhor piloto do dia para mim... Ótimo resultado com o Fettel saindo da corrida e a minha vitória. A hora que eu pego tanto com o Leclerc, na segunda, vai dar para chegar nessa ponta aí. Vamos falar dos construtores. Como que está os construtores? Estou 5 pontos. A Mercedes está 5 pontos atrás da cara. Dá para buscar os dois. Vamos buscar os dois. Tem algumas pistas que eu não me dou bem ainda nesse final de temporada aqui. Mas... Eu estou otimista, cara. Está difícil para caramba. Eu estou jogando no 100%. Está... Está no meu limite ali, assim. Mais um pouquinho mais difícil ali. Eu já vou começar a querer exagerar nas curvas. Querer frear depois do limite ali, onde não dá mais. E aí eu vou acabar batendo. Mas do jeito que está, está bem legal. 100% de dificuldade é o que eu consigo fazer aqui. Dá para... Acho que vai até 120, mas o meu para no 100%, porque não dá mais que isso não. Mas é isso aí, senhores. Obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado por me acompanhar nessa jornada aqui do F1 2019. Não é um vídeo, um tipo de vídeo que faz muito sucesso no meu canal, mas eu gosto bastante de pilotar. Eu tentei colocar essa camerezinha aqui um pouco mais na frente hoje, mas eu acho que ainda não está do jeito ideal. Eu vou tentar colocar desse jeito aqui. Eu vou ter que inverter esse cabo, colocar ele para cá e trazer ela mais para cá para ela ficar o máximo na parte frontal aqui desse mundo, que é o central possível. Mas é isso aí, senhores. Para hoje é só. Obrigado mais uma vez pela audiência, por ter assistido até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha e a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do F1. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.